Bem povo de Deus, mais um momento de biologia, vamos chamar ele, ele que tem formação, mestrado, doutorado, pós-graduação na Universidade Mundo Estambado, Bostos Guariru, o Biologia! Biologia, a qual é a biologia? Biologia, como é a biologia? Cadê os animais? Cadê os bichos? Não, bicho não, biologia é a chuva. Bem povo de Deus, no momento, biologia, é com a sexta-feira, quatorze povo de Deus, de muita acreditação.